E continuam as buscas pelo jovem desaparecido no acidente com uma embarcação em Laguna, no sul do estado. A embarcação de passeio com sete tripulantes naufragou na sexta nos moles da Barra, em Laguna, no sul de Santa Catarina. Quatro pessoas foram resgatadas com vida, duas não resistiram e uma continua desaparecida. O vereador do município de Caçador, no Meio Oeste de Santa Catarina, Ricardo de Moraes Barbosa, de 48 anos, foi uma das vítimas confirmadas no acidente. O filho de Ricardo, Michel Ricardo de Moraes Barbosa, de 25 anos, ainda está desaparecido. A segunda vítima fatal foi identificada como David Fernandes, de 29 anos, que era amigo da família. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação teria saído da cidade de Tubarão, com destino à Laguna. As buscas pelo jovem desaparecido foram retomadas hoje de manhã, com o apoio da Marinha do Brasil e a aeronave Águia da Polícia Militar. E foi identificada a jovem que morreu após cair em uma cachoeira, na cidade de Joinville, na região norte do estado. Letícia Budal, de 20 anos, estava fazendo uma trilha acompanhada da família, em um acampamento recreativo na estrada Rio da Prata, no distrito de Pirabeiraba, neste sábado. O corpo dela só foi resgatado no domingo, depois de uma operação que durou mais de 10 horas, por causa do difícil acesso ao local. Cerca de 40 profissionais participaram do resgate. A suspeita dos bombeiros é de que ela tenha se aproximado da borda para tentar ver a cachoeira e tenha escorregado e caído, de uma altura de 50 metros. E a Polícia Civil de Joinville fez uma operação neste domingo para apreender assaltantes que se passavam por policiais. As investigações começaram no final de 2021. Os policiais de Joinville cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Durante as buscas, foram apreendidas oito armas de fogo, sendo três pistolas, dois revólveres, duas espingardas e uma submetralhadora caseira. Com os criminosos, a polícia também encontrou camisetas com emblemas da Polícia Civil e coletes balísticos. Em um dos locais, também foi localizado um laboratório utilizado para produção e armazenamento de entorpecentes, onde foram apreendidos cocaína, maconha e êxtase. Quatro pessoas foram presas e autuadas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e receptação. A Polícia Rodoviária Federal de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, fez na noite da última sexta-feira a maior apreensão de maconha da região. Foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal mais de uma tonelada de maconha em um caminhão. De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu no quilômetro 7 da BR-116. O caminhão, que estava aparentemente vazio, foi parado para uma vistoria. E ao chegar ao compartimento de cargas, os policiais encontraram a maconha, que estava prensada e escondida em diversos fundos falsos. Os agentes precisaram usar um maçarico para conseguir acessar todos os locais do compartimento de cargas. O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Mafra. Intervalo rápido aqui no SC acontece e a gente volta já. Fiquei por aí.